Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, finalmente se você tá bem, já trazendo pra vocês uma notícia bombástica Saiu o trailer de Miraculous Awakening, por mais que tenha acontecido um erro e o trailer só deve sair nos cinemas de Alemanha em alguma hora de hoje E amanhã, terça-feira, no YouTube pra todo mundo, mas a gente vai comentar assim do mesmo jeito porque parece até mentira Miraculous Awakening ou Miraculous O Despertar é um filme que foi anunciado lá em 2018 Numa Comic Con que teve na Turquia pelo Jeremy Zag, o cara que é dono da empresa que produz a série E desde lá, ele vem soltando algumas imagens do filme, mas nada concreto nunca Inclusive o filme já tinha data pra sair ano passado e esse ano, mas só foi adiado, adiado e adiado até chegarmos na boca de 2023 Vale lembrar que o filme vai ser um musical, então se você adorou as músicas de Adrian e do Argos que saíram recentemente Tá com sorte porque o filme vai ter uma música a cada 5 minutos E isso é uma estimativa base de chute, tá gente? Não leve então a sério Também foi confirmado ontem que vai ser um filme longo pra uma animação, e ainda mais uma animação 3D 107 minutos ou 1 hora e 47 minutos Consideravelmente grande, já que animações desse porte, ainda mais sendo o primeiro filme Normalmente só tem por volta de 1 hora e 10 em longa metragem E temos a data pra ele novamente, bem longe como sempre Marcado pra sair nos cinemas alemães e franceses aparentemente ao mesmo tempo, no dia 5 de julho de 2023 Daqui quase 7 meses É, haja a espera, só que considerando que eles não adiem mais essa data e que vêm pros cinemas brasileiros bem próximo disso Já é uma grande vitória pros Miraculars, ainda mais pra quem espera isso desde que foi anunciado Mas enfim, sobre o trailer, ele não revela quase nada O que já era de esperar por ser o primeiro trailer de um filme que ainda falta meio ano pra sair Daqui pra lá, eles DEVEM lançar mais trailers pra gente ter uma noção melhor do contexto e tal Porque a sinopse oficial do filme mesmo não diz nada de tão genérica que ela é Ele começa no entardecer de Paris e Marinette entra numa loja de produtos chineses Bem escura e vazia, sem nem rastro de uma pessoa por perto E logo ela se assusta encostando numa estátua Estátua essa que é a cara do Mestre Fu, que não temos atualmente na série Só que lembre que o filme vai ser uma releitura das origens de Ladybug Cat Noir Outra forma de contar como tudo começou, só que sem ser com o ataque do coração de pedra E mesmo que não seja a história em si As coisas sobre os Miraculous, Kwamis e provavelmente sobre o Rock Moth serão canônicas Ou seja, válidas pra história atual da quinta temporada da série E detrás da estátua surge uma joaninhazinha indo pousar na mão de Marinette, um sinal de boa sorte E só ter a joaninha sair, começar a brilhar e passar por vários cantos da loja até Pousar embaixo de um móvel deixando um brilho bem forte e um símbolo que parece ser o da Ordem dos Guardiões Indo ver lá o que é É aí que temos uma das fotos que Jeremy Zag divulgou tempos atrás de Marinette encontrando os brincos E quando os coloca, por que né? Por que não colocar esses brincos brilhantes? Começa a se transformar lentamente em Ladybug E bem como a original, ela fica se olhando sem entender nada E quando tira o Yo-Yo, aqui bem diferente com detalhes dourados Tem uma certa vida própria que assim que ela toca, ele o arrasta pra fora daquele lugar, aquela chaminé mesmo E não é à toa que disseram que o filme seria uma mistura de Homem-Aranha com Frozen Já que Ladybug tentando se segurar num trem, indo super atrapalhada parece muito com o Homem-Aranha original do cinema Tentando entender seus superpoderes Enquanto ela se pendurava próxima à Notre-Dame, dá de cara com o gatinho Muito de cara mesmo, porque eles acabam caindo pra dentro da catedral e quebrando aquele vitral Ficando presos juntinhos pela corda do Yo-Yo, coisa que ele adora, até caírem E isso também acontece em Origins Part 1 Mas não de um jeito tão bonito, nem num lugar bem mais especial do que é no filme Que nem eu disse, não temos grandes revelações sobre nada É basicamente uma introdução pra ver como tá o filme e como a Marinette consegue os brincos dela dessa forma bem diferente Ainda não vimos como é o caso com o Adrian E o que eu mais quero a Cindy Awakening no geral É saber da história do Gabriel e da relação deles com os Miraculous que vai ser abordada nesse filme E por esse vídeo é isso galera Um vídeo bem curto pra uma notícia no final das contas bem curta Mas como a gente tá esperando esse filme há anos e anos, qualquer coisinha O oficial dele tá valendo E também uma volta tranquila, agora que eu tô melhor aí Posso voltar ao ritmo do canal normal Deixa o seu like pra mais notícias rápidas Se inscreve no canal que eu sou de novo por aqui Aqui tem outro vídeo com as curiosidades sobre proteção que finalmente saiu Comenta o que vocês acharam desse trailer E até o próximo vídeo